Sr. Presidente Marcelo Lazarim, demais vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, TVL, conforme sempre tem feito, vou tirar minha máscara, para que a gente possa seguir os trabalhos na tarde de hoje. Bem, presidente e comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, hoje, para mim, eu declaro que é um dia que eu estou feliz por uma grande aquisição de nossas comunidades, uma aquisição que não precisava ser dessa maneira, líder do governo, não precisava, eu sempre tenho vindo aqui, muitas vezes a crítica acaba caindo em cima do senhor, mas não precisava ser dessa maneira, mas teve que acontecer. Primeira foto ali, Rua Arthur Rabe, lá no General Osório Transversal, vereador Becker, um pedido foi feito através da Silvia, se puder colocar de chaparada, a academia foi instalada ontem lá, a Silvia, ao qual o Mário, quando era vereador, prometeu para aquela comunidade, o Mário, quando era vereador, para vocês terem uma ideia, e precisou essa também do pacote do MP para poder ser instalada rapidamente, e foi ontem, vereador Becker, e já tem papagaio de pereca, vereador Becker, lá, secretário, diretor, lá, botando foto, dizendo que também pediu essa academia, não fui eu que pedi essa academia, a moradora Sílvia, que pediu ao prefeito, lá atrás, e eu só intervi com a ação no Ministério Público junto com as outras duas academias, para que fosse urgentemente, que estava apodecendo, lá no DSU, essa academia. Então, Sílvia, valeu a pena a sua cobrança, valeu a pena, fiscalize essa academia, e pode ter certeza, meu papel como legislador, eu estou consciente que fiz. E, seguinte, a próxima foto também, se puder colocar e parar, também esse sonho, esse sonho aí da academia da Estatutivas, também ontem foi instalado, estive lá ontem presente, lá, o piso ao qual a associação que pagou esse piso, não tem nada a ver com o município, mas os aparelhos foram instalados ontem, um sonho de quase dois anos esperando, quase dois anos, esse projeto 2018 já estava aí, senador Dalírio Becker, quero agradecer imensamente ao senhor, agradecer ao índio que fazia parte do gabinete da maldade do terceiro andar, que é hoje, que não era antigamente, quando tinha o índio e a Mônica lá, a coisa funcionava naquele gabinete, não tinha maldade, o índio era um baita de um profissional que atendia os 15 vereadores e dava o retorno imediato juntamente com a Mônica. Quero agradecer ao índio pelo pedido que fez, então, o senador Dalírio Becker, agradecer ao senador, que eu sempre tenho agradecido em todas as minhas falas, os recursos que ele trouxe nesse período que ele esteve como senador para Blumenau, também agradecer ao Ricardinho e ao André, a Pâmara também, que atendeu agora, lógico, o Ministério Público forçou eles às pressas a estar lá, agradecer pelo atendimento e, principalmente, principalmente agradecer ao Marcos César Coelho, que é o presidente da associação, que lutou muito, houve um muito desaforo, muito desaforo da comunidade, a comunidade cobrava constantemente essa academia, e ele explicando, vai sair, vai sair, e a coisa aconteceu. E o prefeito também agradeceu o prefeito e o líder do governo, foi dessa maneira, dessa maneira, através do Ministério Público, que obrigou ele a estar lá, coisa que não precisava, para você ver o que estava fazendo até então. Até então não tinha como instalar, porque faltava licitação, tinha problema, agora foi instalada em uma semana após a reivindicação do MP, para você ver o que realmente estava fazendo o seu prefeito municipal. Esse boicote, nesse terceiro andar contra esse vereador, o senhor vai ter o resultado nas urnas, prefeito, o senhor pode ter certeza. E pode ir lá na Tatutiba fazer uma live, lá, não tem problema, a comunidade está esperando o senhor lá. Pode ir lá, pode ir lá inaugurar a academia, a comunidade está esperando o senhor lá. A comunidade é pacífica, é educada, não ser a comunidade lá do asfalto das quatro vias da comissão, se vai receber o senhor bem naquela região. Mesmo ter ido para lá o PIPA, que agora sanou um grande problema, que a gente também tem agradecido. E coisa que eu sempre tenho feito aqui nessa tribuna, eu agradeço quando a coisa é atendida. Eu agradeço porque a comunidade paga o seu salário, o prefeito, de todos os cargos comissionados, paga de nós, 15 vereadores, com os impostos que recolhe. Seguindo também, na tarde de hoje, eu queria colocar agora essa foto. Eu fiz um pedido, coloca essa foto, deixa parado ali, deixa parado ali. Fiz um pedido em 2017, como os demais vereadores, o trevo da Mafisa, iluminação, iluminação arroçada, a situação ali em cima. E o prefeito, agora essa semana, fez essa live lá e me parece-me, eu não estou aqui acreditando, não me parece-me, me parece-me, que o custo der para colocar, recuperar esses 12 postos com a iluminação, disse que foi tudo roubado, em torno de 450 mil. Me parece. Eu quero aqui estar enganado que foi soltado nas redes sociais, que eu estou enganado. Sabe por quê, prefeito? Eu tenho um parceiro meu que se aposentou na Selesc, que nós vamos fazer um levantamento dessa fiação todinha, para ver o custo, para ver quantos quilômetros dava para ter ido com essa fiação, 450 mil. Nós vamos puxar essa fiação, esse projeto. E também, líder do governo, tomara, tomara, líder do governo, que não estão compensando aí a empresa que instalou uma parte da iluminação do Natal aqui no nosso centro. Dois pontos eles não instalaram, mas uma parte ela instalou. Tomara que não estão querendo compensar um faturamento agora, para retirar o valor que era para ser pago lá atrás. Tomara que isso não aconteça. Vou procurar também essa situação e, se for verdade, pode ter certeza que eu vou visitar novamente o MP. E quero aqui agradecer o MP também, o MP. O Gustavo Meirelles, pela atitude de ter encaminhado urgentemente esse fator da academia e dizer que conheci o caminho. Tem muita coisa que vai bater naquela porta lá. E eu tenho certeza que vai ser resolvido. Porque trabalhar dentro da legalidade é fácil de trabalhar. Vamos parar de querer ganhar vantagem em tudo. Todas as obras têm suspeitas. Todas as obras. A população me liga denunciando. Ó, tem mutreta. Tem mutreta. Vamos parar de fazer esse tipo de coisa, gente. É dinheiro público. Botando a mão no dinheiro público desviado. Quantas e quantas pessoas que podem ser atendidas, quantas creches, vereador Gilson, que podiam ser concluídas, podiam ser terminadas com esses recursos. Mas se preocupem, se preocupem somente daquele terceiro andar, aquele gabinete da maldade. Se preocupem em outra coisa. Outra coisa. Então, fique atento que esse vereador, ele está ainda nas ruas fiscalizando. Daqui a alguns dias vai acontecer mais algumas surpresas na nossa cidade. Depois não reclamem da sorte. Não reclamem da sorte. E também, sobre mídia, o vereador Bruno, que o senhor falou muito em mídias sociais, realmente o prefeito está saindo bastante em mídia. Tem percebido. O jornal Alemão aconteceu aquele caso do shopping. O jornal Globo, agora dia 17, também. O Globo, agora dia 17, recentemente anunciou, enquanto os alimentos não chegam na casa dos estudantes em algumas cidades mais carentes, o desperdício é contastado na cidade de Blumenau. Na Escola Educação Básica, Pedro II, no Lugacia, Rede Municipal, 99 sacos de leite em pó, 400 gramas foram para o lixo, porque venceram em 10 de abril. E outros itens, como o macarrão, também acabaram desperdiçados. A rede suspendeu as aulas presenciais em março. Portanto, eu acho que a logística poderia ter desovado, de repente encaminhado esse leite para atender famílias carentes, levar para o Zazil ou outro local. Essa logística, mais uma vez, aparecendo em redes sociais. E não só esse caso. Eu estou buscando um grupo ali, mais alguns moradores recebendo a cesta, a cesta que estão falando, uma cesta maravilhosa, linda, produto de primeira qualidade, nada contra produtores, nada contra ninguém. Podre, gente. Podre. Podre é um absurdo. Absurdo. Eu acho que tem que tomar providência assim. Não adianta querer fazer fita, não adianta dizer que está fazendo, trazendo benefício, com dinheiro público, com dinheiro federal, que tem que ter qualidade para a população. A população não precisa de esmola, precisa de produto de qualidade, que ela paga os impostos para isso. Concedo, vereador. Por favor, vereador. Vamos ouvir, então, com a autorização do orador, em a parte, o vereador Gilson de Souza. Vereador Ito, o que tem que se enaltecer aqui, né, vereador Bruno, é o trabalho do Ministério Público. Realmente tem feito um bom trabalho. Toda vez que a gente pede aqui apoio, toda vez que a gente faz as denúncias, eles têm trabalhado muito pela cidade. Aliás, como eu disse no meu discurso, têm trabalhado muito nessa administração. Por quê? É rolo em cima de rolo, é problema em cima de problema. E haja, haja realmente, condições do Ministério Público trabalhar. E isso nós temos que enaltecer. A nossa cidade faz, o senhor faz muito bem, né, faz as suas, talvez por isso que o senhor é excluído, talvez por isso que nós somos excluídos, porque nós não, em momento algum, baixamos a cabeça. Porque a gente, de fato, faz a nossa parte, fiscaliza e cobra a coisa, que é função dos vereadores. Aqui não é função do vereador ser capacho do prefeito, não é função do vereador dizer amém ao prefeito. Sim, a função do vereador ser independente e fazer o trabalho, elogiar quando tem que elogiar, ajudar quando tem que ajudar, sugerir quando tem que sugerir e fiscalizar quando tem que fiscalizar. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador. Acrescento sua fala no meu pronunciamento. Concedo a parte, vereador. Vamos ouvir também com autorização do orador em a parte, então, o vereador Adriano Pereira. Obrigado pela compreensão. Queria, em tempo, parabenizar, vereador Nito, pelo seu pronunciamento. E dizer que quando alguém aqui nesta casa, não me recordo quem falou, que me parece que tem que ter já uma salinha do Ministério Público ali no terceiro andar, vereador Gilson, me parece que faz sentido, porque talvez seja já o Ministério Público que esteja administrando a nossa cidade. É o Ministério Público que está tendo que falar sobre a transparência do Covid e dando prazo para que isso seja feito. É o Ministério Público que tem apontado as irregularidades de situações como essa que foi aqui falada para o V. Exª da Academia, que daí, depois que cai lá, a obra acontece. E por aí vai. Em inúmeras situações, me parece que, se não é o Ministério Público da nossa cidade ficar em cima, as coisas não acontecem. Então, até que ponto essa gestão está comprometida com o povo, com a nossa cidade, ao ponto de depender do Ministério Público, ter que fazer o seu trabalho e as suas ações para que as coisas aconteçam. Então, é lamentável estarmos vivenciando este cenário. E, de fato, me parece que vem mais coisa por aí e mais ações que o Ministério Público vai ter que resolver porque a gestão não está dando conta. Parabéns. Obrigado, vereador. Acrescente sua fala e meu pronunciamento. Presidente, dois minutinhos para concluir. Mais dois minutos para concluir o seu pronunciamento. Função dos apartes. São dois apartes. Obrigado, presidente. Meu nome do Adriano, por isso a importância de nós, vereadores, a gente sabe perfeitamente que, muitas vezes, eu até entendo, eu até entendo que os vereadores da base, alguns até percebem alguma coisa de irregular e tentam encaminhar os secretários para tentar resolver. A gente sabe como é que é a situação. Até vocês, às vezes, são colocados no ridículo. No ridículo. Mas eu sei que vocês, uma boa parte é pré-candidato à reeleição, outro talvez não, mas vocês sabem perfeitamente que lá nas ruas o povo nos cobra. O povo está cobrando transparência. Hoje, felizmente, redes sociais em segundos atravessam o mundo. E a população nos cobra, nos cobra porque ela nos elege, ela nos coloca aqui, independente de... Eu me elegi com 2.279 votos, independente dessas pessoas, outras agora estão cobrando também, com um direito, porque pagam os nossos salários. Elas pagam os impostos com a qual pagam os nossos salários, dos vereadores, dos servidores, pagam o salário do prefeito municipal, de todos os secretários. E é lamentável, lamentável que a gente tenha que estar sempre cobrando, mas é o nosso direito de fiscalizar. E vamos fiscalizar. E também quero mandar um recadinho para os bocas alugadas, as bocas alugadas que vão no meu Facebook, chamar de bosta, coisa parecida. Cuidado. Cuidado. Tome cuidado que pagar a cesta básica, pagar um processinho, também custa caro. Tome cuidado. Não adianta se esconder atrás de um fake encaminhado pelo terceiro andar, pelo terceiro andar, para querer me prejudicar. Viu líder do governo? Que não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Tem ido atrás, tem ido resolver essas situações, e pode ter certeza. Vai pagar caro. Vai pagar caro. E para relaxar, senhor presidente, um convite, última foto, para a gente relaxar o socker do Blue Soccer lá no 25 de julho, terá no sábado agora um pinhão e quentão por conta da casa. Por conta da casa. Quem sabe o prefeito dar uma passadinha, fazer um live lá com o pinhão, com o grupo do terceiro andar, vai ter um pinhão e quentão da casa lá. Um abraço, senhor presidente. Obrigado pelo começo de hoje.